Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa. Esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura, você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura. Eu resisti o ano inteiro, fiquei na linha, vendo você na primeira fila, de mini saia e sem calcinha. Deixei de agir como profissional num exato momento, em que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento. Já desvitei alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora pra levar pau. Te vendo assim de joelhos aos meus pés, vem me enxatecar. Impossível dialogar, com você falando assim de boca cheia. Meu corpo não foi o primeiro, estou ciente. Antes de mim você deu prazer, a outro corpo, um corpo docente. O que explica sua nota sem botânica e literatura? Menina, te conheço bem, já explorei toda a sua cultura. Nós não precisamos ser perfeitos. Me guarde na sua lembrança, na minha vou guardar seu par de peitos. Eu tenho filhos, tenho mulher e não quero ter uma segunda. Por isso se você me vir com ela, não me lisque mais a minha bunda. Vou repetir. Alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora pra levar pau. Te vendo assim de joelhos aos meus pés, vem me enxatecar. Impossível dialogar, com você falando assim de boca cheia. Alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora pra levar pau. O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular.